Abre meus olhos e vi que você não tava aqui Doce e amargo senti a solidão cabe em mim Essa rua tá tão vazia, não há ninguém na rodovia Mas toda vez que eu te via, ficava as horas e até dias É engraçado como tudo acabou, fui num instante que tudo mudou Ergue a cabeça, sei que eu não vou, lembro quando te chamava de meu amor Me sentindo tão perdido em meio a multidão Não são lágrimas ou sorrisos que me mudarão Estou vagando pelo espaço como um viajante Falar é fácil, te perdi agora, só tenho antes É caminhando pelas pedras que eu estou descalço Então me diz o que faço pra me sentir amado Um forasteiro está vivendo em uma cidade grande Mas não consegue nem ao menos se desenvolver É tão frustrante, irritante eu não poder te ver A dor constante me consome quando passo na rua A 22 tá tão vazia, ainda nem deu as duas Olha o sinal e vejo que está tudo tão fechado A chuva cai e eu nem ligo se eu estou molhado Eu já nem sinto meu abrigo, é o teu abraço Estagnado, eu sinto que está tudo tão parado Mas no final estou sozinho, viajando no espaço Está escuro sim, e eu já me perdi A 22 tá tão vazia sem você aqui E esse é o fim da nossa relação Ela se foi sem ao menos tocar na minha mão Está escuro sim, e eu já me perdi A 22 tá tão vazia sem você aqui E esse é o fim da nossa relação Ela se foi sem ao menos tocar na minha mão Não sei se é o cosmos ou se são as estrelas Mas os caminhos entrelaçam como se fossem linhas Tomando meu café em frente à rodovia Ouvindo o VM cantando aquela versão guia E o choro que escorre não é mais como antes Então não ligue mais, porque tinha que acabar Um coração partido, virei seu inimigo Eu sou um bom marujo, embarcando sozinho É tanta cafeína, ou é cereja crua Será que já me sinto no mundo da lua? Vou indo embora agora, tô tipo Rick e Morty Vagando pela rua, procura de love Está escuro sim, e eu já me perdi A 22 tá tão vazia sem você aqui E esse é o fim da nossa relação Ela se foi sem ao menos tocar na minha mão Está escuro sim, e eu já me perdi A 22 tá tão vazia sem você aqui E esse é o fim da nossa relação Ela se foi sem ao menos tocar na minha mão Está escuro sim, e eu já me perdi A 22 tá tão vazia sem você aqui E esse é o fim da nossa relação Ela se foi sem ao menos tocar na minha mão Tamo junto aí, na moral 20 beats mano, antes no vídeo Mais uma vez, segura aí Em homenagem ao mano VMZ